Abrindo o seu gerador BD-7000ES. Em seguida, confira todos os itens, como manuais, funil, parafusos, alças de transporte, chave de partida e plugs. Posicione as alças de transporte em ambas as laterais. Rosqueie todos os parafusos antes de apertá-los, para facilitar a montagem. Conecte os cabos positivo e negativo na bateria. Abasteça o motor com óleo específico para motores a diesel, conforme o manual. Para verificar o nível de óleo, retire a vareta, limpe ela e coloque no bocal sem rosquear. Então retire novamente e faça a leitura. Abasteça o tanque de combustível com diesel comum de boa qualidade. E para dar a partida, verifique se o disjuntor está desligado. Empurre a alavanca do motor para a posição start e gire a chave de partida para a posição partida. E solte-a logo que o motor ligar. Conecte os equipamentos na tomada e então acione o disjuntor. E para desligar, desliga o disjuntor e coloque a chave de partida na posição desliga. Caso fique longos períodos sem utilizar o gerador, recomenda-se drenar o combustível do tanque. Siga a tabela de manutenção conforme o manual. O gerador é silenciado, tem chave seletora de tensão, possui plug dedicado para a utilização de ATS e está pronto para automação. É indicado para a utilização no suporte elétrico de diversas situações. Atenção no suporte elétrico de diversas situações.